Alunos das escolas de Palhoça, aqui na Grande Floripa, se formaram ontem, à noite no ProERD, mais uma vez o programa de resistência às drogas e violência da Polícia Militar, dando grande exemplo. Vamos ver. O Mark é aluno do quinto ano do Colégio Caíque, em Palhoça. O estudante se formou ontem à noite no ProERD, que é o programa de resistência às drogas e à violência da Polícia Militar. Foi um semestre de muito aprendizado em sala de aula de temas importantes. Eles ensinaram a gente a importância da vida, que se cair, levanta, a vida segue em frente. Aprendi sobre o bullying, que o bullying é uma coisa que pode causar vários problemas em alguma pessoa. O bullying é uma coisa que na escola já sofreu várias pessoas. A Dayana foi acompanhar a formatura da filha Larissa, já é o terceiro filho dela que recebe na escola a capacitação da PM. É um aprendizado que muitos pais não conseguem dar em casa. Ali eles mostram quando usa droga, como a pessoa fica, quando usa uma bebida alcoólica, como a pessoa reage, fica, como os órgãos ficam por dentro. É muito importante. A alegria dessa criançada toda tem uma explicação. Eles se formaram no programa ProERD. São todos alunos de 15 escolas do município de Palhoça. O prefeito da cidade diz que esse é um dos melhores programas de prevenção que ele já viu. Porque a gente sabe do resultado que ele dá para as crianças da sociedade, para que não usem droga, não experimente e dá uma didática muito diferenciada. E nós temos que só parabenizar a Polícia Militar por esse programa. Mais 800 pré-adolescentes foram capacitados com assuntos extracurriculares que fazem toda a diferença nesta etapa da vida deles. Eu percebo assim, quando começa o ProERD, eles percebem os erros e começam a acertar. Aí eles trocam ideias, né? Ah não, peraí, aquele amiguinho meu fez o bullying comigo, mas eu posso perdoar. Ah, eu não posso chegar brigando em casa, eu não posso chegar brigando na escola. Para o sargento Mauri, que já formou mais de 6 mil alunos no ProERD, os ensinamentos repassados em sala de aula refletem positivamente nas famílias envolvidas. Aqui nós trabalhamos dando uma vacina, né, em relação às drogas. Mas essa sementinha que a Polícia Militar planta é a família que tem que cultivar. Nós temos a chamada conversa em família, que é o momento da família se envolver com alunos. Mas essa sementinha que a Polícia Militar planta é a família que tem que cultivar, né, em relação às drogas, 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 né, em relação às drogas. Obrigado.